O problema número 8 de nível 2 é o problema de áreas, geometria plana áreas. Olha só, na figura abaixo, R é paralela a S e T é paralela a V. Tá, duas paralelas aqui e duas paralelas aqui. Bom, ele ainda falou que D é a interseção de BG com AC. BG com AC, tá aqui o ponto D, a interseção deles. E é a interseção de DF com AG. DF com AG. E isso aqui é o ponto E. Se as áreas dos triângulos ADE e BCD são respectivamente 1 e 2, a área do triângulo AEF é igual a... Calma aí! Vamos marcar essas áreas? Área do triângulo ADE, cadê? ADE é isso aqui. Essa área vale 1, né? Então, essa área aqui vale 1. Figurinha pequena, hein? E a área do triângulo BCD vale 3. Cadê? BCD. B-C-D. Aqui. Triângulo BCD. Essa área aqui vale 3. Tá, o que ele quer saber? A área do triângulo AEF é igual a... AEF. Calma aí. A-E-F. Ele quer saber a área desse triângulo aqui. Primeira coisa, essa figura tá muito pequenininha, né? Deixa eu fazer ela maiorzinha aqui. Então, é isso aqui. Essas duas retas são paralelas. Essa reta é paralela a essa. E essas duas aqui também são paralelas. Essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Certo? Agora, vamos observar aqui o seguinte. Isso aqui não é muito chamado a atenção disso, não. Olha só. Digamos que você tenha aqui um trapézio. Tem trapézios nessa figura aqui, né? Isso aqui é um trapézio. O ABCG é um trapézio. Você também tem outro trapézio aqui. Trapézio ADGF é outro trapézio. Olha só. Quando você tem um trapézio qualquer... E traças diagonais... Você vai ter isso aqui, ó. Esses dois triângulos aqui são equivalentes. O que quer dizer figuras equivalentes? Na geometria, a gente chama de figuras equivalentes figuras que têm a mesma área. Então, essa área é igual a essa área. Essa de cima não é igual a de baixo, tá? Elas são proporcionais às medidas das bases. Aliás, é o quadrado das medidas das bases. Bom, mas essas duas áreas aqui são iguais sempre em qualquer trapézio. Pode fazer o trapézio todo torto? Claro. Tem que ser trapézio. Tem que ter aqui as bases paralelas. Por que você tem aqui essas duas áreas iguais? É o seguinte. Considera essa área aqui de baixo. Eu formei, então, aqui, dois triângulos de áreas iguais. Olha só. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo todo. E esse outro aqui... Eles têm áreas iguais. Sabe por quê? Porque eles têm a mesma base e têm a mesma altura. Essa altura é igual a essa altura. A área é base vezes altura sobre dois, né? Então, se você for calcular a área desse triângulo aqui, é B vezes H sobre dois. E essa área é igual a essa parte amarela e essa parte rosa aqui. Esse outro triângulo, ele também tem a mesma base e a mesma altura. Então, a área dele é igual. Mas essa área é igual a essa parte amarela mais essa parte rosa. Portanto, essas duas áreas iguais. Isso significa que essa parte amarela é igual a essa parte amarela. Isso está acontecendo aqui nessa figura. Quer ver uma coisa? Olha só. Aqui a gente tem um trapézio. A, B, C e G. Isso é um trapézio. Aqui a gente tem uma área que o problema deu, que vale três. Três. Aqui do lado de cá, você tem uma outra área que vale três também, que é isso aqui, ó. Que áreas são essas? Você pega um trapézio, traça as diagonais, e aí você pega pra fora das diagonais. São essas duas áreas aqui. Elas são iguais. Então, essa área aqui toda vale três também. Agora, o problema deu que essa área aqui amarela vale um. Essa áreazinha aqui, ó, vale um. Calma aí que eu já vou usar isso. Olha aqui. Essa área vale um. Sendo assim, se essa área vale um e essa toda aqui vale três, eu estou usando isso, né? Essa área toda vale três. Quanto é que é essa área aqui? Essa área aqui vale dois. É três menos um. Ou seja, essa área aqui vale dois. Agora, olha pra cá, pra esse trapézio. Não são duas paralelas? Então, você tem um trapézio. Trapézio, estão aqui as diagonais. Num trapézio acontece isso. Quando você traça as diagonais, pega os triângulos formados entre as diagonais e os lados não paralelos, você fica com dois triângulos de mesma área. Claro, são triângulos que têm formatos diferentes, tudo bem. Mas eles têm a mesma área. Isso está acontecendo aqui. É um trapézio, paralelas, as diagonais. Então, sendo assim, essa área aqui que vale dois é igual a essa área aqui que vale dois. Mas essa área aqui é o que o problema está te pedindo. O problema não mandou você calcular essa área? A é F. A área do triângulo A é F. Então, vai ser igual a essa aqui, que é dois. Olha que beleza. Nem precisei fazer conta, né? Então, essa área é igual a dois. Resposta correta. Letra B de Bravo.